Olá, eu sou a Manuela Domingues Martins, sou professora de patologia básica e bucal da Faculdade de Ontologia da URGS e vou conversar um pouco hoje com vocês sobre o manejo de lesões erosivas em boca. As erosões representam alterações do epitélio, onde nós temos uma diminuição da espessura desse tecido, resultando num aspecto clínico avermelhado. Diferentes lesões podem se manifestar na boca como lesões erosivas, portanto a etiologia é bastante variada dessas doenças e nós vamos ter que estabelecer o diagnóstico para tratar adequadamente cada uma delas. Muito bem, para estabelecermos o diagnóstico das lesões em boca, sejam elas erosivas ou com qualquer outro aspecto clínico, nós usualmente seguimos um roteiro. Esse roteiro é chamado de semiotécnica. Nós vamos projetar agora na tela para vocês esse roteiro e nós vamos explicar todos os passos envolvidos no processo diagnóstico. A primeira etapa que envolve o processo diagnóstico é denominada de exame clínico. Ela é subdividida em anamnese e exame físico. Nesta etapa, então, nós teremos na anamnese a conversa, o diálogo com o paciente, onde nós vamos obter diversas informações a respeito da identificação desses pacientes, bem como da lesão que ele é portador. Como, por exemplo, qual é a queixa principal que ele tem e qual é a história dessa queixa, bem como tudo o que foi feito para tratar esta condição bucal. Além disso, informações sobre história médica pregressa e história médica atual são coletadas. Na etapa do exame físico, nós teremos o exame físico extra bucal e o exame físico intrabucal. No exame físico intrabucal, normalmente, nós identificamos essas lesões. No caso das lesões hoje abordadas, as lesões denominadas de erosivas. Uma vez que a gente identifique essas lesões erosivas, nós vamos descrevê-las. Qual é o sítio de localização, se são lesões únicas ou múltiplas, se o paciente tem alguma sensibilidade dolorosa, quando que ele apresenta essa sensibilidade, a extensão dessas lesões, se o paciente refere a algum tipo de recorrência, se é a primeira vez que ele está tendo essa manifestação. Uma vez que a gente identifique e descreva essas lesões, nós vamos formular as hipóteses de diagnóstico. Essa formulação das hipóteses diagnósticas são descritas na segunda etapa. Então, a primeira é o exame clínico e a anamnese dos pacientes e exame físico. Na segunda etapa, a formulação das hipóteses diagnósticas. O que seria essas hipóteses? É aquilo que pode ser a lesão clinicamente descrita pelo profissional. A partir desta hipótese, nós vamos escolher se nós vamos ou não realizar a terceira etapa, que são os exames complementares. Em algumas lesões, o diagnóstico definitivo, ele vem apenas dos aspectos clínicos, não necessitando de exames complementares. Outras lesões, a partir da hipótese de diagnóstico, nós vamos ter que fazer algum exame complementar, que usualmente na rotina estomatológica é a biópsia. Portanto, a quarta etapa, que é o diagnóstico final, ele vai ser oriundo de todas as etapas anteriores. Então, depois de um bom exame clínico, da formulação das hipóteses diagnósticas e quando se fizer necessário a realização de exames complementares, ao final de todas essas etapas, nós obtemos o diagnóstico final. Com o diagnóstico final, nós estabelecemos a conduta terapêutica apropriada para cada lesão, assim como a conduta de reavaliação dos pacientes. Muito bem, após então nós termos conversado sobre as etapas que envolvem o processo diagnóstico, nós vamos conversar agora sobre as principais lesões erosivas que podem se manifestar na boca. Nós optamos por separá-las de acordo com o sítio de localização. Então, agora nós vamos projetar para vocês uma tabela com as principais lesões erosivas, essas são as lesões mais comuns no dia a dia da prática clínica, e vamos comentar um pouquinho sobre cada uma delas na sequência. Muito bem, nesta tabela nós observamos então as principais lesões erosivas de acordo com o sítio de acometimento. Em língua, nós podemos observar três lesões que são frequentes na prática clínica, que se manifestam como lesões erosivas. Uma é a chamada língua geográfica, outra a glossite atrófica e outra a glossite orromboidal mediana. Em palato, nós encontramos duas formas de candidíase. Uma é a candidíase atrófica crônica e a outra a candidíase eritematosa. Em gengiva, podemos observar lesões erosivas, ou seja, essas áreas avermelhadas em todo o tecido gengival, que podem ser manifestação de três doenças, do líquim plano erosivo, do pênfigo vulgar e do pênfigoide benigno de mucosa. Agora, na sequência, nós vamos colocar um outro slide, onde nós vamos botar o aspecto clínico de cada uma dessas principais doenças que se manifestam como lesões erosivas. Aqui nós temos a manifestação clínica em palato, em língua e em gengiva, de lesões erosivas bastante comum na prática clínica do cirurgião dentista. Em palato, nós podemos observar áreas eritematosas em toda a mucosa palatina que está em contato com uma prótese total removível de base acrílica. Usualmente, esse quadro de lesão erosiva, trófica, avermelhada em palato, ele ocorre devido à associação com a presença de próteses removíveis, que geralmente estão com pequenos traumas e com péssimas condições de higiênico. Essa lesão que se desenvolve nessa região palatina, com essas condições previamente descritas, é chamada de candidíase atrófica crônica. Isso, na verdade, é uma lesão infecciosa, fúngica, crônica, causada pela cândida, em especial pela cândida albicans. A candidíase, portanto, se manifesta, uma das formas de manifestação, é essa que nós estamos visualizando. Existem outras formas de candidíase que já foram comentadas em outras web palestras e que também serão comentadas futuramente. Essa candidíase atrófica crônica, ela está geralmente, então, associada ao uso de próteses com uma característica removível, ou seja, que o paciente utiliza e pode removê-las. E, normalmente, existe uma modificação no microambiente local que favorece o desenvolvimento dessa infecção fúngica. Portanto, nós temos que sempre observar a condição dessa prótese, se ela está bem adaptada, e se a prótese, inclusive, está com boa condição de higiene. Porque sabe-se que fatores locais como trauma e higiene afetam a manifestação dessa doença, além de outros critérios sistêmicos, como imunossupressão dos pacientes, também pode determinar o aparecimento dessa condição. O diagnóstico da candidíase atrófica crônica, ele é eminentemente clínico. Nós temos que observar, então, essas áreas pontilhadas, avermelhadas, atróficas na mucosa palatina, e temos que ter a história de uso de uma prótese removível. É sempre muito importante, então, observar a presença de trauma e da higiene bucal da prótese. Onde que nós tratamos essas lesões? Nós podemos tratar na atenção primária saúde, utilizando, então, o uso de antifúngicos tópicos. Um dos antifúngicos é a solução de mistatina, que é distribuído na unidade básica de saúde, nos postos de saúde. O paciente, então, ele pode remover essas próteses à noite, tirar essas próteses para desinfetá-las, utilizando soluções de hipoclorito de sódio, para aquelas que não têm componente metálico, ou com clorexidina para aquelas próteses que têm o componente metálico. Então, o paciente tem que ser orientado a remover as próteses, higienizar essas próteses com uma escova, e depois deixá-las submersas a noite inteira nessa solução desinfetante. Em paralelo, nós devemos tratar a mucosa bucal, utilizando, então, bochechos com solução de mistatina, três vezes ao dia. O paciente vai bochechar uma colher de sopa, que dá em torno de uns 5, 10 ml dessa solução, vai deixar essa solução em contato com a mucosa palatina durante uns três minutos, e vai cuspir, repetindo isso três, quatro vezes por dia, e à noite dormindo sem as próteses. O paciente deverá, então, ser reavaliado em torno de 30 dias após o tratamento. Outras lesões erosivas podem acometer a língua. Três tipos principais de lesões nós observamos. A glossite romboidal mediana, a língua geográfica e a glossite atrófica. A glossite romboidal mediana, ela se caracteriza por uma área de despapilamento na porção central e posterior da língua. Os pacientes, usualmente, não referem nenhum tipo de sintomatologia, mas, eventualmente, descrevem um pouco de ardência. A glossite mediana rômbica, ela pode ser caracterizada como uma manifestação também da candidíase, e, portanto, ela também pode ser tratada com o uso de antifúngicos. O diagnóstico, ele é clínico, por esse aspecto de despapilamento na região central e posterior da língua, e não é necessário nenhum tipo de procedimento como biópsia ou outro exame complementar para estabelecer o diagnóstico. E o tratamento, como comentado agora mesmo, ele é feito à base de antifúngico e a reavaliação após 30 dias. A outra condição que se manifesta como áreas erosivas, atróficas, avermelhadas em língua é a chamada língua geográfica. Então, a língua geográfica, nós vamos observar na língua desses pacientes múltiplas áreas despapiladas com a história de recorrência. Vejam bem, na anamnese, nós questionamos os pacientes se eles já tiveram essas alterações antes. Por quê? Porque é muito importante que realmente, na língua geográfica, a gente observe essas áreas despapiladas, mas que o paciente saiba que essas lesões, elas podem desaparecer e reaparecer. Representam, na verdade, um distúrbio de desenvolvimento da língua, vem sendo associadas com o quadro de hereditariedade, com o estresse, ou até mesmo com uma manifestação da psoríase que nós temos em pele, eventualmente alguns pacientes apresentam a língua geográfica em boca. Portanto, a sua etiologia ainda é incerta, a gente não tem ainda a real etiologia, mas tem sido associado com a hereditariedade, visto que os pais, normalmente, dos portadores de língua geográfica apresentam também essa condição, e que geralmente ela se manifesta em quadros de imunossupressão ou em momentos de alta ansiedade dos pacientes. Clinicamente, então, nós observamos essas múltiplas áreas despapiladas, que mudam de local, por isso que a língua geográfica também, ela é chamada de glossite migratória benigna, porque essas lesões mudam de lugar. Em termos de manifestação clínica, eventualmente os pacientes relatam algum grau de ardência. Em termos de tratamento, ela não tem um tratamento específico, o paciente só tem que ser orientado de que essa é uma condição, provavelmente, então, hereditária, que vai ter recorrência e que não tem tratamento. Para os pacientes que relatam ardência, o que nós podemos é orientar esses pacientes a não ingerirem alimentos muito condimentados no período de manifestação dessas lesões. A outra condição que vai se manifestar na língua é chamada de glossite atrófica. O que isso significa? Significa um despapilamento que pode ser generalizado, e é bem comum que ele seja generalizado em toda a superfície do dorso lingual, ou às vezes ele é mais concentrado, principalmente, na porção de ápice lingual. Esse despapilamento, ele vem acompanhado de uma sensação de queimação e ardência, relatada, então, pelos pacientes. Esse despapilamento da língua, ele deve ser investigado, porque muitas vezes ele é o reflexo de quadros anêmicos e de hipovitaminose, em especial a hipovitaminose B. Então, em termos de manejo clínico desses pacientes, uma vez que nós tenhamos identificado clinicamente esse despapilamento, nós formulamos a hipótese diagnóstica de glossite atrófica, nós devemos, nesses casos, pesquisar no que diz respeito à presença ou não de anemia ou de hipovitaminose nesses pacientes. Se os pacientes realmente apresentarem a hipovitaminose e anemia, eles devem ser encaminhados aos colegas médicos para investigar o porquê desses quadros e a melhor forma de como conduzir e tratar cada um dessas alterações. Clinicamente, o que o cirurgião dentista pode fazer? Uma vez que ele estabeleceu, pelo aspecto clínico, o diagnóstico de glossite atrófica, ele tem que orientar, então, os pacientes, que ele vai ter que fazer um acompanhamento médico, mas, em paralelo, evitar os alimentos condimentados, mas nós sabemos que, às vezes, a co-infecção pela cândida ocorre nessas áreas despapiladas. Nesses casos, nós podemos tratar os pacientes com solução de antifúngico tópica na tentativa de diminuir um pouco o quadro de ardência que eles apresentam. Então, vamos utilizar novamente a solução de nistatina tópica, três vezes, quatro vezes ao dia, durante 30 dias e reavaliar os pacientes. Relembro que esse tratamento também pode ser feito na atenção primária à saúde. Por fim, vamos comentar um pouco sobre as lesões erosivas manifestadas na gengiva. Geralmente, esse quadro de lesões erosivas em gengiva, ele dá um aspecto de gengivite discamativa, onde nós temos, como mostrado nesse slide, áreas avermelhadas na margem gengival, podendo também se estabelecer na gengiva inserida, e onde o paciente relata um quadro de ardência, desconforto e, às vezes, até mesmo dor na região gengival. Observando clinicamente, a gengivite discamativa, ela difere da gengivite convencional. Usualmente, na gengivite convencional, nós observamos vermelhidão, mas a gengiva está inchada. Diferentemente do quadro apresentado aqui, onde nós vemos uma vermelhidão, mas associado a uma erosão, uma perda da estrutura deste epitélio na região gengival. Clinicamente, três condições, ou três entidades distintas, podem se manifestar com o quadro de gengivite discamativa. A primeira delas é o líquim plano, outra é o pênfigo vulgar, e outra é o pênfigoide benigno de mucosa. Como nós fazemos, então, para estabelecer o diagnóstico? Clinicamente, o primeiro passo, como nós comentamos, é o exame clínico. Na anamnese, geralmente, esses pacientes relatam que essas manifestações estão ocorrendo ao longo de vários meses, elas têm longa duração. Alguns, inclusive, falam que elas têm a presença dessas lesões em outros locais, como pele, olhos, outras mucosas, mesmo a mucosa genital. Então, é muito importante nesses pacientes fazer uma anamnese direcionada à presença de outras lesões que não só em gengiva. Outro dado importante da anamnese é a presença crônica dessas lesões, é o curso prolongado que essas lesões apresentam. Posteriormente, nós vamos examinar as lesões gengivais e formular, então, a hipótese de um quadro de gengivite discamativa. Nesse quadro de lesão gengival é muito importante que se faça a biópsia para estabelecer se é um equimplano, se é um pênfico vulgar, se é um pênficoide benigno de mucosa ou outra qualquer doença que possa, eventualmente, se manifestar na região gengival com o quadro de gengivite discamativa. Portanto, para estabelecimento diagnóstico, nós vamos somar as informações da anamnese, do exame físico intrabucal, do exame físico extra-bucal e do resultado do exame da biópsia, análise histopatológica da espécie. Uma vez estabelecendo o diagnóstico, usualmente o tratamento dessas condições gengivais, por serem todas essas três entidades que nós descrevemos doenças autoimunes, usualmente é a base de corticoide tópico. Então, a gente vai acabar prescrevendo o uso de um corticosteroide tópico e, usualmente, nós utilizamos uma moldeira de acetato para auxiliar a manter esse corticoide tópico em contato com a gengiva dos pacientes. Lembrando que o uso de corticoide tópico pode favorecer o desenvolvimento secundário de candidíase, nós vamos, juntamente com o tratamento, usando o corticoide tópico, vamos manter o bochecho com anistatina. Então, uma semana antes de começar o corticoide, nós iniciamos a anistatina. Depois de uma semana utilizando a anistatina, que vai limpar a superfície dessas lesões, nós vamos entrar com uma moldeira utilizando o corticoide tópico. Usualmente, nós mandamos manipular o clobetazol junto com o gel de carboxitilcelulose, o clobetazol a 0,05%, e esse gel é utilizado nessa moldeira três vezes ao dia em contato com as lesões. Normalmente, a gente acompanha esses pacientes um pouquinho mais de perto, eles usam em torno de 10 a 15 dias e aí nós reavaliamos. Em havendo necessidade, prolonga-se o tratamento e em alguns casos usa-se também corticoide sistêmico. O que eu gostaria de ressaltar para os senhores? É que o manejo dessas lesões autoimunes nem sempre é um manejo fácil, nem sempre é um manejo muito tranquilo. Para aqueles que se sentirem aptos a tratar na atenção primária essas lesões, o façam. Para aqueles que tiverem mais dificuldade no manejo dessas lesões, eu sugiro que realmente encaminhem para um estomatologista ou para a atenção, então, secundária. Ou até mesmo, em alguns casos, os pacientes portadores dessas doenças, por serem crônicas e sistêmicas, necessitam serem encaminhados para a atenção terciária. Entretanto, o diagnóstico pode e deve ser estabelecido na atenção primária. Muito bem, como foi apresentado agora para vocês, várias lesões podem se manifestar na boca como lesões erosivas. Algumas delas são extremamente frequentes, como a candidíase, a língua geográfica. Essas lesões todas, elas têm um manejo muito simples e muito tranquilo de ser feito na atenção primária. Algumas dessas lesões, como a última que nós conversamos, ela exige um pouquinho mais na capacidade diagnóstica. Entretanto, todas elas podem ser diagnosticadas e manejadas na atenção primária. No caso das lesões sistêmicas, como as lesões de líquim plano, de pênfico vulgar e de pênficoide benigno de mcosa, pode requerer, então, um encaminhamento. O que eu gostaria de finalizar a nossa conversa hoje é mostrar para os senhores que muitas dessas lesões, no momento em que a gente segue todo o roteiro diagnóstico, nós podemos estabelecer o diagnóstico correto e muitas delas nós temos a capacidade de tratar na atenção primária. Um outro dado interessante e que vocês podem utilizar é que, em casos de dúvidas, vocês podem estar entrando em contato com a plataforma do Telesaúde RS e fazer, então, o encaminhamento das dúvidas de vocês para que os teleconsultores possam ajudá-los a estabelecer o diagnóstico e conduzir de uma forma adequada cada uma das lesões. Também, no EstomatoNet, vocês podem se cadastrar e utilizar fotos a partir de smartphones. Vocês fotografam as lesões com o smartphone, se cadastram e enviam essas fotos para os nossos consultores e os nossos consultores vão auxiliar vocês na condução dos casos. Também existe todo um tutorial de encaminhamento de lesões disponíveis para os senhores no EstomatoNet. Portanto, os senhores podem utilizar a plataforma do Telesaúde para mandar suas sugestões, mandar os seus questionamentos e, inclusive, avaliar todas as atividades que vêm sendo feitas e que os senhores estão participando. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto